Sejam bem-vindos a mais um episódio do Dio Linux News. O episódio dessa semana está recheado de novidades para te ajudar na produtividade, independente se você trabalha com design, com edição de vídeo ou qualquer outro trabalho que utilize um computador. Mas sem enrolação, bora para as notícias? O Cadem Live é conhecido como a principal alternativa quando se fala de editores de vídeo de código aberto, e essa reputação não é à toa. Apesar de ainda faltar alguns recursos quando se comparado com alternativas como Premiere Pro, DaVinci Resolve e Final Cut, ainda assim ele é uma ótima alternativa para quem precisa fazer edições mais simples, como para vídeos no YouTube. O canal Dio Linux mesmo é uma prova disso, já que por muitos anos todos os vídeos foram editados no Cadem Live. O Cadem Live recentemente chegou na versão 2208 e trouxe ainda mais novidades, e acessibilidade é um assunto muito importante, e por isso agora nessa versão você consegue estilizar as legendas do vídeo. Com poucos cliques você consegue mudar a fonte, a cor, o tamanho e até mesmo o contorno, tudo para deixar o mais fácil possível de ler. E ainda nessa de deixar as coisas mais fáceis, agora acessar os efeitos de áudio e de vídeo é uma tarefa muito mais simples. Agora todos eles ficam na aba Efeitos Principais e além disso foram adicionados alguns efeitos novos. Apesar do Cadem Live ainda não ter um sistema de animação vetorial, agora ele traz uma integração com o GlaxenMate, permitindo que você importe as animações feitas por lá de maneira muito mais simples. Mas não só de novidades vive o Cadem Live, essa nova versão também traz algumas melhorias de performance. Apesar dele já ter suporte para edição via proxy faz tempo, existiam alguns bugs na aceleração via GPU que causavam perda de desempenho. Nessa versão foram corrigidos alguns desses problemas e o desempenho agora está muito melhor, independente se você utiliza o NVENC ou o VAAPI. Ainda falando de ferramentas que podem ajudar no seu trabalho, você já ouviu falar do N8N? Essa é uma ferramenta muito poderosa de automação, onde o computador vai realizar as ações mais repetitivas do seu trabalho, te economizando muito tempo. Talvez você já tenha ouvido falar em algumas alternativas populares, como o FDs Dandet e o Zapier, mas o N8N é uma alternativa de código aberto e que você pode rodar no seu próprio servidor. Se você quiser fazer só um teste, ele também conta com uma versão para desktop que está disponível no Windows e no macOS, onde você pode rodar tudo de maneira local. Mas a partir do momento que você quiser utilizar para valer, você pode instalar num servidor, utilizando tanto o NPM quanto o Docker. Mas se você não quiser se incomodar com todo o trabalho de gerenciar um próprio servidor, ele também tem um plano pago próprio, só que os valores podem ser um pouco salgadinhos dependendo da sua utilização. É impossível citar para vocês quais são todos os serviços disponíveis no N8N, porque essa lista é muito grande, com mais de 350 serviços disponíveis. Mas eu vou falar alguns deles para vocês. Airtable, Asana, AWS, Bitly, Bitwarden, ClickUp, Discord, Dropbox, Figma, GitHub, GitLab, Google Calendar, Google Drive, MailChimp, Medium, Notion, PayPal, Twitter e Reddit. Cada integração permite você realizar ações diferentes, de acordo com cada aplicação específica. O que você pode fazer com o N8N depende muito da sua criatividade, mas eu vou te dar algumas ideias aqui. Você pode criar uma tarefa para que toda vez que sai um novo post no seu blog ou na sua rede social, ele compartilhe o link em todas as suas outras redes. Outra coisa que você pode fazer também é criar uma tarefa no Todoist cada vez que um novo card é adicionado no seu Trello. No Diocast dessa semana, a gente falou sobre uma notícia que chateou grande parte dos designers por aí. A Adobe anunciou a compra do Figma por 20 bilhões de dólares. Apesar da promessa que ao menos no curto prazo nada mudaria, muitos designers já estão procurando por alternativas. E é claro, existem algumas delas de código aberto. O episódio já está disponível para ouvir em todas as plataformas de podcast. É só pesquisar por Diocast. E é claro, se você preferir, você pode ouvir diretamente lá do nosso blog. em diolinux.com.br barra diocast. O Heroic Games Launcher é um projeto de código aberto criado pelo brasileiro Flávio Lima, que resolve um problema específico. A falta de um launcher nativo da Epic e do GOG para Linux. A Epic Games já deixou claro várias vezes que ela não tem intenção de lançar um launcher nativo para Linux. Mas isso não quer dizer que a gente não possa aproveitar os jogos grátis de ir lá no Linux, né? Através do Heroic, você consegue rodar os jogos da sua biblioteca utilizando o Wine. Já no caso do GOG, além da possibilidade de rodar os jogos de Windows utilizando o Wine, por lá também é possível encontrar alguns jogos nativos de Linux. Esses você consegue rodar nativamente, sem nenhuma camada de compatibilidade. O Heroic Games Launcher torna esse processo muito mais fácil, sem a necessidade de ficar instalando a versão de Windows dessas lojas em outros launchers, como é o caso do Lutris e do Bottles. O Heroic Games Launcher está disponível para Windows, macOS e Linux. E a gente tem um tutorial completinho lá no blog, te ensinando a instalar. O link está aqui na descrição. Você provavelmente já deve ter ouvido falar por aí de como a Deep Web é um lugar perigoso e cheio de criminosos, certo? Mas você sabe a real diferença entre Surface Web, Deep Web e Dark Web? Você pode até não ter ouvido o termo Surface Web antes, mas você definitivamente já utilizou ela. Inclusive, você está utilizando ela nesse momento. A Surface Web é a camada mais visível da internet, onde estão todos os sites que você acessa de maneira normal, como o YouTube, o blog de Olinux e diversos outros. Ela é composta pelas páginas indexadas pelos motores de busca, ou seja, elas estão disponíveis de maneira pública e são acessíveis por um link ou por buscadores, como o Google, o Bing e o DuckDuckGo. Muita gente acredita que a Surface Web é um sinônimo da internet por completo, mas na real ela mal cobre 10% de toda a internet. Existe uma estimativa que a Surface Web é composta por 130 trilhões de páginas. Já a Deep Web é a camada não visível da internet, onde ficam todos os sites que não são acessados diretamente. Ela é composta pelas páginas que não estão indexadas nos motores de busca, por diversos motivos, seja por segurança, por necessidade de autenticação ou processos especializados. Mas, diferentemente do que te falaram, nem só de conteúdo criminoso é formada Deep Web. Diversos serviços como contas de e-mail, bancos de dados acadêmicos, informações confidenciais do governo e vários outros repositórios fazem parte da Deep Web. Não existe uma única forma de acessar a Deep Web, já que ela é formada por várias redes separadas que não são interligadas. Existe uma estimativa de que a Deep Web é centenas de vezes maior do que a Surface Web, só que não é possível saber esse número com exatidão, justamente pelo fato dela não ser facilmente acessada, né? Inclusive, uma das redes mais conhecidas da Deep Web é a Tor, que é um projeto de código aberto muito popular na mídia. E por último, a gente tem a Dark Web. Ela é a camada mais profunda da internet, onde tem sites altamente criptografados, que só podem ser acessados através de algumas ferramentas específicas. Aqui é onde o bicho pega e tem e-commerce de drogas, vários outros serviços ilegais, além de vendas de informações pessoais adquiridas através de invasões. Acho que eu nem preciso falar que é uma boa passar bem longe da Dark Web, né? Bora pro Drops? Depois do lançamento do Steam Deck, a Valve segue trabalhando pra melhorar o seu sistema operacional baseado no ART, o Steam OS. E apesar dela ainda não vender a sua própria dock pro Steam Deck, o Steam OS já tá recebendo melhorias pra esse modo. Na última atualização, assim que você plugar uma TV ou um monitor no console, vai surgir uma nova opção, onde você consegue selecionar a resolução desejada. E além disso, agora o Deck deve ignorar as resoluções mais problemáticas. Mas apesar dela ainda não vender uma dock oficial, isso não quer dizer que você não consegue já utilizar esse modo. O Steam Deck é compatível com qualquer hub USB-C do mercado. Isso quer dizer que você pode, por exemplo, comprar um hub que tenha uma porta HDMI e portas USB, e você pode plugar um teclado, um mouse e um monitor e utilizar ele como um computador completo, que utiliza KDE como interface gráfica. O Minecraft tá quase fazendo 11 anos de idade e ele continua sendo uma febre, principalmente entre os gamers mais jovens. E grande parte disso é por conta da sua incrível modularidade, onde você pode construir de tudo, desde uma simples casinha até mesmo construções gigantes. Além disso, inclusive, você consegue instalar mods, tanto pra mudar o visual do jogo, quanto pra adicionar novos itens. Inclusive, o Minecraft tá disponível pra uma quantidade absurda de dispositivos. Ele tá disponível pra Windows, MacOS, Linux, pra Apple TV, Fire TV, pra Android, pra iOS, pra PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. E no Linux ainda, ele tá disponível em diversos formatos. Tem em .deb, .targz, em Flatpak e até mesmo no AUR. A gente preparou um tutorial bem completinho lá no blog, ensinando a instalar o Minecraft em todos esses formatos. O link tá aqui na descrição. Que tal relembrar os clássicos jogos de corrida de arcade dos anos 90? Você pode fazer isso jogando Horizon Chase Turbo, um jogo icônico criado pela desenvolvedora brasileira Akiris. O jogo tá com 80% de desconto lá no Steam, saindo por só R$10, e ele inclusive tá disponível pra Windows, MacOS e Linux de maneira nativa. E se você quiser receber um resumo das notícias da semana diretamente no seu e-mail, é só você se inscrever lá na nossa newsletter, em diolinux.com.br barra newsletter. Aqui do lado, você pode conferir o Diolinux News da semana passada, onde a gente falou sobre o Shred, uma ferramenta de linha de comando que te ajuda a garantir que você realmente deletou todos os seus arquivos. Eu te vejo semana que vem e até mais!